Olá povo de Deus, glória a Deus e a par do Senhor Jesus Cristo a todos, que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós em mais uma oportunidade dada pelo nosso Deus, esse amigo de sempre, o Pastor Santos, que através do canal Mensageiro das Boas Notícias, traz até você uma palavra de vida, de fé e esperança para a sua alma e para o seu coração, eu trago aqui uma mensagem no livro de 1ª Tessalonicenses Carta Paulina, no capítulo 2, 1ª Tessalonicenses capítulo 2, você que vai meditar comigo nessa mensagem, você poderia também se inscrever, caso você ainda não se inscreveu, ou curtir, comentar, deixar nomes, inclusive esse sábado agora eu darei início a uma campanha de 7 dias no monte, em oração, tanto pelos membros aqui da Casa de Oração, que esse canal ele tem um oferecimento de todas as mensagens e orações da Casa de Oração Leão da Tribo de Judá, e eu estarei subindo ao monte 7 dias, no dia 24, ou melhor dia 25 né, que é sábado até o dia 1º de outubro, que é sexta, e no último dia eu farei uma vigília, onde apresentarei os nomes das pessoas inscritos no pano de saco, se você tiver interesse em querer que eu possa estar subindo 7 dias no monte orando pela sua vida, então tão somente deixe nos comentários os nomes que você desejar, palavra de Deus, no livro de 1ª Tessalonicenses capítulo 2, ao término da mensagem faremos uma oração, tá bom? Diz assim, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, ou seja, não foi infrutífera, inútil, o apóstolo Paulo, ele refresca a memória dos irmãos, fazendo eles se recordarem de todo o trabalho realizado por Paulo e seus cooperadores, todos aqueles que cooperavam para a divulgação do Evangelho ali no meio da igreja em Tessalônica, e por sua vez, Paulo, em carta, ele leva os irmãos à lembrança da importância das pessoas que Deus levanta, ele coloca no nosso meio, com o objetivo de poder revelar o Evangelho de Cristo, porque Jesus nos dá a oportunidade de sermos revelados, revelados os segredos do Evangelho, porque se você parar para pensar, a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse que a letra mata, mas o Espírito é que vivifica, não adianta eu e você lermos a Bíblia como um livro comum, um livro qualquer, ele precisa de discernimento, revelação, interpretação, compreensão, e isso só pode ser possível através do Espírito Santo. De forma carnal, mecânica, isso não é possível. Então Deus, ele introduziu Paulo e os cooperadores, Deus Deus, ele colocou Paulo e os cooperadores ali naquele, no meio daquela igreja, daquele povo ali de Tessalônica, e Paulo, ele cita de que eles estavam cientes de que a ida, a entrada dele no meio deles, não foi em vão. Tanto não foi coincidência nem obra do acaso, como também Paulo, ele também sugere e descreve que não foi frutífera, não foi inútil, houve resultados, houve frutos, houve benefícios na vida daqueles ali da Tessalônica, da igreja da Tessalônica. E Paulo, por sua vez, ele ainda acrescenta no versículo 2, dizendo, mas como depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, ou seja, foram maltratados e ultrajados, em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus como grande combate, ou seja, com grande luta. Veja você que Paulo, ele dizendo que com todo o esforço que ele se dedicava, ele fazia, ele tinha para poder anunciar o Evangelho, para a evangelização ali daquele local em Tessalônica, ele também cita que não foi fácil o trabalho em Filipo, ali junto aos Filipenses, porque lá eles foram muito maltratados, lá eles foram ultrajados, agravados, eles padeceram, sofreram lá, para poder pregar a palavra de Deus. E ele ainda endossa dizendo, mesmo assim com ousadia, tornamos, isso nos fez a gente se ficar mais ousado, mais confiante em Deus, isso nos trouxe mais confiança no Senhor. Quer dizer, se era para Paulo ele ficar desanimado, abatido, se era para Paulo desistir de pregar o Evangelho, ele poderia retornar às atividades dele, não como militar talvez, mas na fabricação de tendas, que era uma opção de ganho de trabalho, de renda, de ganhar o pão dele, a fabricação de tendas, mas não, ele decidiu parar tudo para poder somente pregar o Evangelho. Veja, você que imagine hoje, eu comentei isso agora há pouco, na reunião, você vê que hoje, os cristãos, os cristãos atuais, os crentes no Senhor, os cristãos da época atual, qualquer bobagem, qualquer situação que ocorre, seja dentro da igreja, fora da igreja, no meio cristão, seja nas redes sociais, aonde for, as pessoas se aborrecem com facilidade, abandonam a fé com facilidade, abandonam a igreja, abandonam a congregação, abandonam a família, viram as costas, assim, sem nenhuma vontade ou interesse de lutar pela sua salvação, de lutar pela sua permanência, de perseverar. A Bíblia fala que, bem-aventurado quando sois injuriados e perseguidos por amor do nome do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que quiserem seguir a Cristo piedosamente, padecerão, sofrerão perseguições. Então, não se existe proposta de mar de rosa ou mundo colorido, eu não conheço, eu não vejo na Bíblia isso para os discípulos, para os apóstolos, os profetas, os patriarcas, os mártires, eu não vejo, não vejo, pelo contrário, é isso aqui, está na carta, no capítulo 2 de 1ª Tessalonicenses. Então, Paulo, ele deixa bem claro que é com muita luta, é com grande luta, verdadeiramente se prega o Evangelho puro, até porque as pessoas não querem ouvir o verdadeiro Evangelho. Eu não generalizo, mas a maioria querem um Evangelho de facilidade, de cura, de milagre, de bênção, de prosperidade, de bênçãos materiais, bênçãos financeiras, querem um Evangelho palpável, não querem o Evangelho da cruz, não querem o Evangelho de sofrimento ao qual o Senhor Jesus padeceu, ele passou, para assim alcançar a salvação, porque o Evangelho é para a salvação, o Evangelho não é para poder prosperar, ficar rico, não é para poder receber cura, milagre, bênção, não, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas à medida que você coloque em prioridade em primeiro lugar o reino dos céus. Então a mensagem, ela deixa claro que Paulo mesmo sofrendo agravos, mesmo padecendo maus tratos, ele se tornou mais ousado em falar do Evangelho na confiança em Deus. Quanto mais batia, quanto mais maltratava, quanto mais perseguia, quanto mais se colocava em oposição a Paulo e aos cooperadores, mas Paulo tinha vontade de pregar o Evangelho. Será que é esse Espírito? Será que é esse o Espírito que a gente tem percebido, tem visto no nosso meio? Eu não vou nem responder, mas eu prefiro que você mesmo olhe à volta e perceba se é esse o Espírito que habitou em Paulo e nos cooperadores de Paulo nos tempos atuais. Aí ele diz mais, no versículo 3, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência. Paulo diz, ele não usou de nenhum interesse pessoal, ele não usou o Evangelho para poder subtrair nada, roubar ninguém, tirar nada de ninguém, ele não fez nada sujo, ele não não usou de nenhum tipo de prática suja, o comportamento sujo para poder enganar ninguém através do Evangelho, de fraude. Pelo contrário, a exortação, a correção, ela foi exatamente com o objetivo de salvar, disciplinar, restaurar, consertar o povo. E é o que a maioria deve ter como desejo no coração e na alma. Versículo 4, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, veja bem que não foi algo assim que Paulo disse, eu quero ser apóstolo, eu quero pregar o Evangelho, eu quero falar de Deus e vou começar. Não, é Deus que aprovou o chamado de Paulo. Deus confirmou, desde o ventre da mãe dele, Deus já tinha escolhido Paulo, mesmo ele sendo que ele foi antes de se tornar apóstolo. Então ele diz aqui, mas no 4, 1 Tessalonicenses 2, 4, versículo 4, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações, que sabe a intenção dos nossos corações, que observa a intenção. Não é a intenção humana, a intenção do homem que vai demonstrar se de fato o Evangelho que ele prega realmente é aprovado por Deus no sentido de aparência, não, mas sim Deus ele vê a intenção do coração de cada um, para que assim ele confie o Evangelho dele, nas mãos de uma pessoa, de alguém que realmente quer levar a sério a pregação do Evangelho. Até porque o próprio Paulo disse que a palavra que nós pregamos é para salvar quem nos ouve e a nós mesmo. Então, sendo assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Versículo 5, porque como bem sabeis nunca usamos de palavras lisonjeiras, né? Ou seja, de bajulações, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, ou seja, o interesse é de algo em troca. E não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, servos pesados. Antes somos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos, né? Quer dizer, Paulo, ele não tentou de forma nenhuma utilizar da autoridade, do título, do cargo, da responsabilidade, da oportunidade dada por Deus de poder querer levar vantagem sobre os irmãos, de forma nenhuma, ser brando é aquilo que é o básico, o necessário, o dia a dia, quem prega o evangelho vive do evangelho, é normal isso. Quem prega no altar, come do altar, mas ele deixou claro, eu não me tornei pesado, eu não fiz nada que pudesse, talvez, sobrecarregar vocês financeiramente, de despesas a vocês altíssimas, não, nada disso. Aí ele conclui no 8, né? Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, né, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto não ereis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Eu fico por aqui, porque nós temos visto a dificuldade de muitos compreender a importância de alguém que Deus coloca em sua vida, seja para levar uma mensagem no templo, seja para levar uma mensagem aqui, através de um canal, que muitas vezes é pedido que se compartilhe, que se ajude a crescer o canal para que ele possa chegar a mais pessoas. E muitas vezes a gente percebe que não há um interesse, tanto no templo como no canal, como no dia a dia, no cotidiano, em momentos em que ali, corpo a corpo, né, se prega a palavra individualmente, ali se evangeliza, nas ruas se entrega um folheto, se faz um convite, as pessoas não têm dado a verdadeira credibilidade ao evangelho de Deus. As pessoas têm desejado mais as coisas aqui da terra, as coisas terrenas, a imoralidade, a bebedice, os vícios, os ranços da vida, é o pecado, é a prostituição, é tanta coisa ruim. Lá no livro de Romanos, eu aqui me deu uma lembrança, que essa passagem de Romanos, eu quero aqui acrescentar, no capítulo 1 e no versos 14, que diz assim, ou melhor, no 16, perdão, Então, se tratando da importância do evangelho, a importância do evangelho para a nossa vida, que vai ser até o tema dessa mensagem, a importância do evangelho, né, veja a importância que ele tem para mim e para você, tá bom? Valorize as pessoas, os instrutores, né, as pessoas que Deus lhe coloca, seja pastor, obreiro, bispo, padre, quem pregue o evangelho, mensageiro, reverendo, título é título, supremo pastor é Jesus, nós carregamos um título apenas a nível de hierarquia ou titularidade apenas, mas nada disso salva, nada disso vai mudar a nossa vida em si, o que muda é a fé em Cristo, o justo vive da fé em Cristo no evangelho, eu quero orar por você, que essa palavra fique guardada no seu coração, valorize tudo e todos que Deus coloca na sua vida e no seu caminho, trazendo a palavra do Senhor, sei que eu não sou nada, Paulo foi ultrajado e maltratado, nós também não estamos escapos, e somos entregues a mortes todos os dias, tá bom? eu desejo de alguma forma contribuir, cooperar para o crescimento espiritual da sua vida, e o desenvolvimento da sua salvação e da sua fé, para que você aumente seu crédito no céu e você seja salvo, o desejo de Deus é evitar que você vá para o inferno, é salvar a sua alma, agora você também tem que desejar ser salvo, do contrário, Deus não salva quem não quer a salvação, quem crer que o batizado será salvo, quem porém não crer já está condenado, vamos orar? prepare aí o copo com água, o pão, a foto, o que você desejar apresentar a Deus em oração, use a sua fé, pai amado, pai querido, eu agradeço a ti por essa mensagem, por essa palavra Senhor, e quero orar por essa alma, essa vida, essa pessoa que do outro lado ora comigo, que se encontra agora ansiosa, preocupada, abatida, cansada, desanimada, por alguma situação que ela passou no dia de hoje, ou ontem, ou essa semana, pai, que o Senhor chegue com providência na vida dessa pessoa, ajuda ela pai, envia o teu socorro, envia o teu favor, envia a tua ajuda, envia a tua paz meu Deus, e que o Senhor liberte essa pessoa, de todas as coisas ruins, que ela está passando e vivendo, pai amado, pai querido, eu declaro em nome do Senhor Jesus, que tudo que estava dando errado, passa a dar certo, portas se abram, abra caminhos, abra visão, abra entendimento, abra a janela dos céus pai, acampa os teus anjos ao redor dela, e muda essa situação, eu declaro, que o teu poder meu Deus, visite a família, a casa, e que o Senhor mude essa situação, prosperando, que o Senhor venha meu Deus, restaurar, restaura o casamento, a família, o trabalho, a vida sentimental, conjugal, espiritual, que haja meu Deus, a bonança, na vida dessa pessoa, que ela venha ver, a vida dela, progredir, prosperar em todos os sentidos, eu declaro isso, para a honra e glória do teu santo nome, que o Senhor meu Deus, toque na causa da justiça, no processo, na aposentadoria, no auxílio, que o Senhor meu Pai, perdoe os pecados, os erros, as falhas, que o Senhor meu Deus, derrame o teu Espírito Santo, sobre esse coração, que se encontra fraco, abatido, preocupado, desanimado, que o Senhor meu Deus, fortaleça com tua presença, a vida e a casa dessa pessoa, eu declaro, a benção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e que Deus te abençoe, tá certo, fiquem todos na paz, compartilhe se você achou, esse vídeo, importante para você, nos ajude a crescer o canal, conforme seja a vontade de Deus, enquanto não, não for liberado, a quantidade para a live, eu vou continuar mandando, as mensagens dessa forma, do jeito que Deus, Ele me orientar, me usar, e na simplicidade, eu creio que Deus, Ele vai alcançar o coração, daqueles que querem receber, uma palavra de Deus, tá bom, não sou melhor, nem pior, cada um, dá o que tem, e eu estou aqui, entregando aquilo que Deus, Ele tem me dado, Deus abençoe a todos, beijo no seu coração, e a paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém.